Olá, glós e glósas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e venho eu novamente de chapéu, fica tão recém, não é? Vocês, é gosto, vocês, é gosto. A receitinha de hoje vai ser mais um docinho, é, vocês, um docinho simples que é para o lanche, para o pequeno almoço, é uma maravilha e a receita de hoje é Bolo de Natas Simples. Vamos aos ingredientes para esta receita. E os ingredientes para este delicioso bolo são 300 gramas de açúcar, 350 gramas de farinha sem fermento, 160 mililitros de óleo, 200 mililitros de natas, 5 ovos inteiros, 15 gramas de fermento para bolos e uma colher de supa de essência de baunilha. E uma forma untada com manteiga e farinha. Eu vou usar uma redonda com buraco. Vocês podem usar o que quiserem, quadrada, sem buraco, quadrada com buraco, como preferirem. E agora vamos à preparação deste delicioso bolo. Numa batedeira colocamos os ovos inteiros. E agora colocamos o açúcar e batemos um pouco. Agora colocamos o óleo e batemos mais um pouco. Agora colocamos as natas e a essência de baunilha. E voltamos a bater. Agora colocamos a farinha peneirada juntamente com o fermento. Depois da farinha peneirada com o fermento voltamos a bater. Ou seja, a nossa massa está pronta e ela fica assim. E agora eu vou colocar a massa na forma. E agora vamos levar ao forno pré-caçido nos 180 graus de 40 a 50 minutos. Não se esqueçam, façam o teste do palito. Glossas e glosas e o nosso bulho de natas simples e está prontíssimo. E uma autêntica beleza. Agora vou cortar uma fatinha. Gostei tanto quanto a cortar quando eles fiquem requenhos para vocês. Mas a gente tem que comer, não é? Vocês estão vendo? Está requenho, não está fofo, hein? E agora vocês, vamos provar este delicioso bulho de natas simples. Bem, vocês, é mais uma delícia. Como sempre, eu só faço delícias para vocês. Agora vocês têm que fazer esta receita, deixar o feedback se gostarem ou não. E se não é, como eu digo sempre, é uma autêntica maravilha as receitas de uma nossa Oriana. Não esquecer de fazer like no vídeo, subscrever o canal aqui em baixo onde diz subscrever a vermelho. Um toque no sininho ao lado para receberem todas as notificações dos meus vídeos. Não esquecer de clicar no sininho onde diz todas. Um like na página de Facebook. Se tiver alguma dúvida, contatem comigo lá. No Instagram podem me seguir e no grupo podem pedir para aderir, deixem que aceitem todas as regras. Não esqueçando que estes passos são muito importantes para o canal crescer. Partilhem muitos vídeos e até ao próximo vídeo.